E aí galera, boa tarde, dia 15, dia 11 de junho, BR-222 no estado do Ceará, vindo do Maranhão, Teresina, Fortaleza agora, hoje quinta-feira, muito calor, 32 graus, quero filmar aqui para vocês verem, olha que bonito aqui, a gente passa no meio da nossa montanha aqui, muito lindo aqui, tem até um, eu gosto dessa estrada sinuosa assim ó, no meio das montanhas, eu acho tão bonito, parece aquelas paisagens de filme, gosto, 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 bonito, então o que eu acho bonito, eu passo para vocês, para vocês verem, discutirem, Logo logo que estamos lá em Fortaleza, menos de 100 km, o asfalto está bom, a pista está boa, aqui já tem um pouco mais de movimento, naturalmente está se aproximando da capital do Ceará né, Então já o movimento começa a crescer um pouco mais, a parte mais interior aí é mais tranquilo, rapaz, tem um, tem um, tem um, tem um pauzinho ali atrás, o cara está doente para vir passar, rapaz, vai doente, Direto, ele fica meio picando e joga no acostamento e vem para o meio da pista, rapaz, eu estou a 85 km por hora, rapaz, e o homem quer passar porque quer, está com desespero, olha, está ele e o carro, o carro vai passar daqui a pouquinho, está ali já no meio da pista, O cara está doente, rapaz, o cara está no desespero e parece que tem risco, o cara não precisa disso, a automóvel vai vir e vai passar bem na curva, olha, olha a responsabilidade, Aí quando ele diz, dá certo, né, o cara, beleza, né, passei o caminhão, e se não dá certo? Aí o cara vai para a roça, depois fala, o caminhoneiro me fechou, quando vive, né? Tem muita irresponsabilidade nessas pistas, assim, eu, eu, eu entendo porque é muito complicado você com um automóvel, Ficar atrás de um caminhão, é muito complicado, o caminhão é de 80, 90, o automóvel pode pegar 105, 120, 130, mas gente, por favor, espera alguns segundos, daqui a pouco você vai achar um ponto de ultrapassagem, Você não fica, não vai ficar mais do que 5 minutos atrás de um caminhão, não vai ficar, é difícil um automóvel, o automóvel é muito ágil, muito rápido, Ele, 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 ele ultrapassa um caminhão muito facilmente, então espera um pouquinho, esse cara fez aquela imprudência enorme, Para ficar aqui atrás do outro caminhão, poderia ter morrido, poderia ter batido, poderia ter vindo um outro carro, Ele vai fazer outra ultrapassagem em lugar não permitido, só para você ver, porque é o tal do irresponsável, É aquela pessoa que não tem responsabilidade nenhuma, ele não se importa com o que vai acontecer, Ele vive no risco, olha, como eu falei para você, é o tal do irresponsável, ele não quer saber de nada, Ele é o tal do Zé Roela, ele não, ele não procura, ele não quer saber da, ah, o bom cara tem habilidade, Cara, isso aí não é habilidade, isso aí é burrice, é burrice, não há necessidade disso, Você está com o automóvel atrás do caminhão, tenha um pouco de paciência, você vai chegar a um determinado ponto, Você vai conseguir ultrapassar, a faixa não vai ficar a vida inteira contínua, ela vai te dar, Se ela está assim contínua, é porque é perigoso, não dá para passar, não tem visão, tem um top, tem uma subida, tem uma curva, Então, deem um pouco de paciência, coloque isso na sua cabeça, você vai estar andando atrás do carro, Simplesmente vai diminuir a velocidade, Então, não há necessidade de você fazer esse tipo de loucura, De, 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 testando a própria sorte, Vai devagar, procure trazer, é, colocar isso na sua cabeça, É uma questão de, de, alguns metros, um, dois, três, quatro, cinco quilômetros, Você vai ter a possibilidade de ultrapassagem, de segurança, não vai na dúvida, Aqui, ele poderia ter ultrapassado aqui, logo lá frente vai ter outro ponto de ultrapassagem, Não há necessidade de fazer esse tipo de coisa, O pessoal faz muito, muito erro em vandomia, Cometem erros demais, em feriado, o pessoal está com pressa, Existem, é, centenas de pessoas que morrem por irresponsabilidade, Vai, meu filho, vai, vai, vai que eu quero passar também, Olha só, Pra vocês terem uma ideia, né, O cara faz caro da loucura, Isso aí é o mínimo que a gente vê nas estradas, É um desespero, aquela agonia de ficar atrás de um caminhão, Porque estando em um minuto, um quilômetro, dois quilômetros, O cara pode perder a vida, voltar a vida, um monte de risco, Vocês vão ver, esse cara que está atrás de mim, com um baúzinho, Como ele vai fazer uma cagada daqui a pouco, Ele está ali que nem um doido, querendo me passar, Eu vou deixar ele passar, porque eu não vou, Não vou ser complacente com uma pessoa irresponsável disso aí, Infelizmente temos muitos caminhoneiros irresponsáveis, Temos muitas pessoas atrás do volante com grandes caminhões, Grandes veículos que são muito irresponsáveis, Infelizmente tem muita gente que tem muito que aprender, Moleque brincando no meio da pista, Lembrei daqueles lá de Curitiba, lá na Pazenda Rio Grande, E lá os piapos que estavam no posto, Desceram a ladeira, lá de frente do caminhão, Morreram os três lá, Tem vídeo na internet aí, se vocês procurarem, Terrível, Três piapos que me canto, Desceram, desceram, na ladeira de cara com o caminhão, Mas no meio da solta, Vou deixar ele passar, Porque esse cara está muito doente, Doente demais, Ele veio até metade e voltou, Vou deixar ele passar, Para ele passar, Vai, 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 está agoniado, Vai, 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 Vai embora a carmiceira, Irresponsável, O cara vem desde lá, Putucando para passar, Tem que fazer assim, gente, Vai embora, Você fica tranquilo, Vai de boa, Deixa o cara lá, Espero que ele vá longe, Que ele não machuque ninguém, Está cheio, gente, Tem muita gente responsável no táxi, No ônibus urbano, No caminhão, na van, Tudo, Tudo, Faça a sua parte, Seja responsável, Não seja um idiota, Não seja mais um igual aos outros, Faça a diferença a você, Os outros veem que você, É motorista profissional, Que você é do carro, Faça a sua parte, É um pouquinho que você faz, Vai dar uma grande diferença, Eu tenho certeza, Que esse cara, Que passou agora, Ele vai estar pensando, Fazendo a pressão no cara, Tipo provocando, Me empurrando, Para ver se eu ia aceitar, O desafio dele, Olha lá, Olha, Ele vem assim, Atrás de mim, O tempo todo, Um cara desse, Dá vontade de ligar para a polícia, Para mandar prender, Um cara desse, E olha como ele vai, Atrás do outro, Daqui a pouco, Eu vou mostrar ele parado, Para você, Eu vou passar ele, Logo logo, Ele vai parar, É responsável, Esse tipo de caminhoneiro, Que você quer ser, Olha, Como ele vai no meio da pista, No top, Fica o tempo inteiro, Provocando o outro, Olha, Não tem visão nenhuma, Para vocês verem, É esse tipo, Esse tipo aí, E as empresas não querem não, Viu gente, Empresas não, Não procuram esse tipo de motorista, Isso aí está cheio, Isso aí é tocador, Isso aí não é profissional não, É tocador, Esse tipo de pessoa aí, É que morre na estrada, E mata, Mata famílias, Mata os outros, Como aqueles carros do automóvel, Como vários outros, Para ver se vai dar tempo do vídeo, Vou mostrar para vocês, Ele fazer mais uma cagada, Vou dar um pause aqui, Vou esperar para vocês verem, Olha lá, Olha para vocês, Eu não falei para vocês, É esse tipo aí de motorista, Na curva, Na subida, No top, Sem visão nenhuma, Correndo risco, Caminhão, Um cara, Caminhão aqui, Com produtos perigosos, Esse tipo de motorista, Você não é motorista não gente, Me desculpa, Isso aí para mim é um idiota, Que está, Só surgindo na nossa classe, Os profissionais, Isso aí não presta não, Você não vai muito longe, Irresponsável, Caminhão aqui, Carregado de combustível, Está passando uma curva, Lamentável, Fica a dica, E sim, Carregado de combustível,